Qual é a evidência para evolução? A teoria sobre a evolução biológica faz duas afirmações fortes sobre os seres vivos. Primeiro. Todos os seres vivos da Terra apresentam parentesco, e evoluíram de um ancestral em comum. Segundo. A evolução dos seres vivos é movida por processos naturais, coisas que podem ser estudadas e compreendidas. Mas existe mesmo alguma evidência de que essas duas afirmações são verdadeiras? Sim. Há muitos fatos observáveis de muitos campos diferentes de estudo, que a única maneira para apenas começarmos a falar sobre eles é agrupando-os em categorias ou linhas de evidência. Para simplificarmos, aqui focamos na primeira afirmação sobre evolução, de que todos os seres vivos na Terra apresentam parentesco. Não podemos abordar toda a árvore da vida de uma só vez, pois estimamos que existam em torno de 8,7 milhões de espécies vivas. Então, vamos focar nossa atenção em um pequeno mas fascinante ramo da árvore evolutiva. Os cetáceos. Este ramo inclui baleias, golfinhos e botos. Os biólogos dizem que todos esses seres são aparentados, e que o grupo todo evoluiu de um antigo mamífero terrestre quadrúpede. Em vez de acreditarmos na palavra deles, vamos analisar os fatos. Vamos começar por uma parte de um campo da anatomia comparada. O estudo de diferenças e similaridades entre seres vivos. Baleias vivem na água, e a distância elas parecem peixes gigantes. Uma análise mais fina de sua anatomia, conta uma história diferente. Baleias, assim como mamíferos terrestres e diferente dos peixes, possuem placenta e dão a luz a animais formados. Amamentam seus filhotes. São homeotérmicos, o que é extremamente raro para um peixe. E baleias não têm guerras. Em vez disso, assim como nós, elas respiram ar por meio de dois pulmões totalmente desenvolvidos. Baleias parecem não ter nariz, como outros mamíferos. Em vez disso, elas respiram por meio de orifícios localizados no topo da cabeça. Algumas baleias possuem dois orifícios que quase parecem narinas. Mas golfinhos e botos têm apenas um. Surpreendentemente, se olharmos o crânio deles, vemos que os orifícios se dividem em duas passagens nasais no interior da cabeça. Será que os orifícios são como um nariz de mamíferos muito modificado? Parece que sim, mas precisamos de mais evidências para termos certeza. Muitas baleias têm cabelo, como mamíferos terrestres. Nesta foto, é possível ver os pelos desse bebê de baleia cinza, enquanto apoia o queixo nas costas da mamãe. Estranhamente, baleias têm ossos do braço, pulso, mão e dedos no interior de suas nadadeiras frontais. Aqui vemos fotos desses ossos, os mesmos que morcegos, hipopótamos e pessoas têm em seus membros frontais. Um osso. Dois ossos. Pulso. Mão e dedos. Baleias modernas não têm pernas traseiras, mas têm um par estranho de ossos onde as pernas traseiras deveriam estar. Aqui vemos uma foto desses ossos tirada de uma baleia da Groenlândia. Eles parecem ossos encolhidos do quadril, coxa e tíbia. Este tem até mesmo o ponto de encaixe como entre a coxa e o quadril, assim como a articulação presente no seu quadril. Essa semelhança é mera coincidência ou esses são mesmo ossos da perna? Talvez sobras da história evolutiva da baleia. Antes de tirarmos conclusões ousadas, vejamos se um conjunto completo de evidências pode confirmar nossas suspeitas. A embriologia estuda como os seres se desenvolvem antes de nascer ou sair de um ovo. Aqui vemos embriões de um golfinho e de um humano lado a lado em estágios similares de desenvolvimento. Perceba que os dois apresentam o que parecem brotos de braços e pernas. Em humanos, os brotos de pernas se desenvolvem em pernas. Em baleias, eles crescem por um tempo e param, sumindo enquanto a baleia cresce. Essas são fotos de um golfinho comum em estágios diferentes de crescimento. Perceba que no início, vemos duas estrias nasais na frente do rosto, como esperado em um filhotinho ou em um humano. Conforme o golfinho cresce, as narinas migram para o topo da cabeça e se fundem, tornando-se o orifício respiratório do golfinho. Até agora temos diferentes fatos de duas linhas independente de estudo, anatomia comparada e embriologia, ambas contando a mesma história. Os ancestrais das baleias foram animais terrestres quadrúpedes. O registro fóssil pode agir como uma terceira testemunha, confirmando essa ideia. Essas são duas espécies as tintas de baleias basilosaurídeas. Esses animais são conhecidos por meio de muitos esqueletos bem preservados, e parecem ter vivido juntos, há cerca de 34 a 40 milhões de anos. Nesta foto vemos o topo da cabeça de um basilosaurídeo. Este não é um modelo ou um molde, são ossos verdadeiros tirados do solo. Perceba que a abertura nasal não está no topo da cabeça, como nas baleias modernas, e não na ponta do focinho, como nos mamíferos terrestres. Em vez disso, está bem no meio. Esta é uma espécie intermediária, exatamente o que a evolução diz que deveríamos encontrar. No final do corpo de um basilosaurídeo vemos ossos pequenos, mas totalmente desenvolvidos, de quadris, pernas, calcanhar, pés e dedões. Essas pernas são muito pequenas para caminharem no solo, mas talvez tenham sido úteis no acasalamento ou para expulsar parasitas coçando a pele. A teoria evolutiva nos diz que quanto mais voltamos no tempo, mais difícil fica distinguirmos baleias de mamíferos terrestres normais. Apresentamos o Maiacetus. Os ossos do quadril do Maiacetus parecem fortes o suficiente para caminhar no solo, mas este animal é considerado uma baleia por diversas razões. Seu esqueleto tem sido encontrado junto de fósseis de seres marinhos, o que nos diz que ele viveu no mar. As pernas curtas, combinadas com dedos longos e chatos, sugerem que os animais foram nadadores fortes, com mãos e pés membranosos. Aqui vemos o lado de baixo da mandíbula e do crânio do Maiacetus. Os dentes são similares aos das baleias basilosauridas que vimos antes. E as estruturas únicas dos ossos do ouvido médio se assemelham aos das baleias basilosauridas e das modernas. O Maiacetus parece ser uma baleia que anda. Os cientistas já encontraram fósseis de muitos animais, similares a baleias e continuam encontrando mais. Juntos esses fósseis borram os limites entre mamíferos terrestres de quatro patas e baleias modernas totalmente marinhas, solidificando a ideia de que baleias evoluíram, de fato, de animais terrestres. Agora vamos olhar para a quarta linha de evidência, o DNA. Moleculas de DNA contém códigos químicos que agem como receitas para os seres vivos, sem olhar para os ossos, embriões ou anatomia. Os pesquisadores podem comparar o código no DNA de seres diferentes, para descobrir quem tem maior parentesco com quem. O DNA de baleias foi comparado com o DNA de todos os tipos de animais, peixes, leões, marinhos e muitos outros. E até agora, a combinação genética mais próxima é com o hipopótamo aquático. Isso não quer dizer que as baleias evoluíram dos hipopótamos, mas se essa descoberta genética está correta, baleias e hipopótamos evoluíram de um mesmo ancestral, que viveu há cerca de 54 milhões de anos. No início, o link entre baleias e hipopótamos surpreendeu os pesquisadores, porque baleias são normalmente carnívoras. Elas comem seres como peixes e pequenos crustáceos, hipopótamos. Por outro lado, são vegetarianos. Uma análise mais detalhada, contudo, mostra que eles compartilham características estranhas. Algumas delas que podem ter vindo de um ancestral comum. Baleias ancestrais que andavam apresentam ossos do tornozelo moldados de forma especial. Encontrado somente em hipopótamos e parentes próximos de hipopótamos. Assim como as baleias, hipopótamos dão à luz e cuidam dos seus filhotes. Dentro da água, ambos apresentam estômago com várias câmaras. O que é comum para herbívoros, mas é praticamente inexistente em carnívoros. Ambos não apresentam pelagem. E uma coisa interessante. Baleias e hipopótamos estão entre os únicos mamíferos na Terra, que apresentam testículos internos. É isso então. Quatro linhas independentes de evidências. Todas contando a mesma história. Baleias evoluíram de mamíferos quadrúpedes terrestres. Mas a história das baleias não é a única história evolutiva que podemos elucidar. Sabemos de fósseis, DNA, embriologia e muitas outras linhas de evidência, que asas de aves são braços e garras modificados. Aves evoluíram de ancestrais semelhantes a dinossauros. Também podemos ver claramente que asas de morcego, evoluíram de mãos com cinco dedos muito similares às dos macacos e musaranhos. Descobrimos que os humanos compartilham um ancestral bastante próximo dos chimpanzés. Que mamíferos evoluíram de seres semelhantes aos répteis. Que esses répteis evoluíram de seres como os anfíbios. Esses anfíbios evoluíram de criaturas semelhantes a peixes. E os peixes, se voltarmos muito no tempo, compartilham um ancestral com vermes segmentados. Em resumo, milhares de fatos observáveis vindos de campos de estudo diferentes se unem para nos contar a mesma história. Todos os seres vivos na Terra apresentam parentesco. Essa é uma revisão básica de evidência para evolução, contada claramente.